Música Olá! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à Escola Moranguinho para o ano de... 2023! Música 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 Oi, meu nome é Annalise da Azevedo Santos Viana, eu sou do Itabuano e a minha expectativa para esse ano é que eu aprenda muitas coisas novas, tanto da vida quanto das disciplinas e que tenha vários passeios divertidos e educativos. Música Música Meu sonho pessoal é poder ir morar na Inglaterra, eu sei que se eu estudar muito eu vou conseguir fazer isso. Música Ainda bem que a gente tem a gente, né? Música 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 Ainda bem que a gente tem a gente, né? Música 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 Música